MÚSICA Olhando o beco fechando Eu fico imaginando onde você está Um copo de um escongelo Só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz como é que tá Mas a aula dessa faculdade gostou com vontade É só mais um pedido eu vou te contar Pra gente fazer nananá No seu ouvido eu vou xixar Pra gente fazer nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá No seu ouvido eu vou xixar Pra gente fazer nananá Até de madrugada eu vou falar Meu patrão Alfredo Céu E divulgações É nóis é O rei do iPhone Então me diz como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz como é que tá Mas a aula dessa faculdade gostou com vontade É só mais um pedido eu vou te contar Pra gente fazer nananá No seu ouvido eu vou xixar Pra gente fazer nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou xixar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Meu patrão O meu patrão Jefferson J.P. Sombie equipadora Esse é moral Mas andei Não dá Cantei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu não abenço em barra louca Ô moça Não dá mais Eu não abenço em barra louca E sai com suas amiguinhas pra lá Sai com suas amiguinhas pra lá Sai com suas amiguinhas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E viro que colar E sai com suas amiguinhas pra lá E sai com suas amiguinhas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E viro que colar Meu patrão Lexson E Jairusson Os humorais da Itabaianinha Léo Zulés Ao vivo Repertório louco Amar Amei Gostar Gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá Não dá mais Eu não abenço em barra louca Ô moça Não dá mais Eu não abenço em barra louca E sai com suas amiguinhas pra lá Pra lá Cuidado pra elas Não te dá perdido E viro que colar Cuidado pra elas Cuidado pra elas Não te dá perdido E viro que colar Meu patrão Alpinho Produções Morada Baianinha Alô Maduro Alte Marlos Tamo junto Vem Cláudio vem Tá gostoso Meu patrão Johnny Moral O rei da esporte Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que o passar feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor E fale baixinho Seu ouvido Que corre perigo De ganhar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Não faz mal Fala desse jeito Tá legal Oh me abra Tinha um CD, point, df, gravações E piratas cedentes Os morais de um baú Uba Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que o passar feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor E fale baixinho Seu ouvido Que corre perigo De ganhar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Fala desse jeito Tá legal Oh me abra Não faz mal Ela quer você Repertório novo do Léo Zunés Todo mundo falou, não mexe com ela, não Não vai, não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai, não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, coração Eu já tinha beijado ela, meu beijo na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou, mas não deixou Relaxando comigo assim, menino Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Coração Eu já tinha beijado ela, meu beijo na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou, mas não deixou Meu patrão, eu tô Meu patrão, o leimaçom Fico imaginando Se me faltar coragem, fico te esperando Mas até quando? Uma cigarro imaginando Meu patrão, o leimaçom Rapaz, o leimaçom Rapaz, o leimaçom Os restaurados de Paulo, o passageiro Tamo junto, o leimaçom Tô com moral no céu, o leimaçom Maticar a imagem Não, não vai adiantar nada Nem ficar aqui sentado esperando Se mudar Ouvi falar Que vai se mudar E vai levar Minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Eu não tô bem Será que não cabinho Nessa mala ainda vem Eu não tô bem Será que não cabinho Nessa mala ainda vem Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria, meus sonriso na sua mala Ouvi falar Quem vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabinho Nessa mala ainda vem Léo Z110 Não tá bem Será que não cabinho Nessa mala ainda vem Meu brother Gil logo Esse cara é 10 Tamo junto Leozinho 10 O som dos saldores Foi o meu pai Quem me fez assim Desmantelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Onde eu chego é assim Sede o noite e dia No meio dessa folia O doutorzinho estourou Acompanhado com as top do meu lado Sou vaqueira famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papai sim Foi o meu pai Quem me fez assim Desmantelado Desmantelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Aonde eu chego É a sede Noite e dia No meio dessa folia O doutorzinho estourou Acompanhado com as top do meu lado Sou vaqueira famada Aonde eu chego Tem alô Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papai sim Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papai sim Alfredo Céu, o rei do iPhone Tamo junto, menino Repertório atualizado, lance o 10 Alô, Johnny, certeza o morar Eu vi um de gravação que tava frio lá fora Você me procurou e eu não vou te procurar A história me fez companhia a noite toda Fiquei olhando nossas fotos no celular Você não sabia Que na balada é saldo de não pagar portaria Que é ilusão a sua achar que me esqueceria Que a bebida me apagaria Me apagaria Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis Saudade, amiga Trouxe o meu amor de volta Agora você pode Embora Meu patrão bregão Do Araújo Radiadores E calhas Tamo junto, meu brother Você não sabia Que na balada é saldo de não pagar portaria Que é ilusão a sua achar que me esqueceria Minha bebida Minha bebida Minha pagaria Minha pagaria Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis Nem deu meia hora Não bateu na minha porta Chorou na escadaria Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis E saudade, amiga Trouxe o meu amor de volta Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis Nem deu meia hora Bateu na minha porta Chorou na escadaria da boate Levou a saudade, entrou no taquis Não saudade, amiga Trouxe o meu amor de volta Agora você pode ir embora Johnny CD O Moral Se toca no paridão Eu boto no repertório Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A Paradez Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A Paradez A Paradez Jhonny O Moral Tamo junto Tamo junto Vem Vem Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo combinado Tá tudo combinado A Paradez Leozinho desce Leozinho desce Quando o CD acaba, bota o tempo e não vai Pra ficar bom, aumenta o paredão, hoje eu quero mais Sucesso novo, Leozinho 10, ao vivo em Cristinápolis Puxa meu teclado Por que você me chamou se eu tava aqui quietinho Você sabe quando eu chego eu volto pra descer A minha pegada até amanhecer o dia Bote dois copos na meta e vamos beber Eu tô comendo água com minha galera O repertório é novo e o som tá bom Com um baldinho de gelo minha cerveja gela Alô, dono do bar, aumenta mais o som Tomando taipa, ouvindo unha pintada Quando o CD acaba, bota o tempo e não vai Pra ficar bom, aumenta o paredão, hoje eu quero mais Tomando taipa, ouvindo unha pintada Quando o CD acaba, bota o tempo e não vai Pra ficar bom, aumenta o paredão, hoje eu quero mais Por que você me chamou se eu tava aqui quietinho Você sabe quando eu chego eu volto pra descer A minha pegada até amanhecer o dia Bote dois copos na meta e vamos beber Eu tô comendo água com minha galera O repertório é novo e o som tá bom Com um baldinho de gelo minha cerveja gela Alô, dono do bar, aumenta mais o som Tomando taipa, ouvindo unha pintada Quando o CD acaba, bota o tempo e não vai Pra ficar bom, aumenta o paredão, hoje eu quero mais Tomando taipa, ouvindo unha pintada Quando o CD acaba, bota o tempo e não vai O boizinho, pra ficar bom No paredão, tocando o CD do Leozinho Obrigado galera do Facebook, tamo junto Leozinho 10 Ao vivo em Cristinápolis Puxe meu teclado Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela descer vem, cê pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Nunca mais Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça E você achou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela descer vem, cê pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Nunca mais Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça E você achou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça E você achou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Bata o Nel em Tomar do Giru Leozinho 10 ao vivo em Cristinápolis Puxe meu teclado Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Afina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar comigo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho da hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça minha não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Fala meu patrampado Oficina do Bado na praia do Boqueiro Alô Zé Fortuna Raul da Cajazeira Meu brother Tamo junto Fazer o contrato Se liga nas casuas Assina embaixo Que não muda nada Vai ter que acordar comigo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho da hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Aqui comigo Alô meu brother Genal do moral Alô meu estofado Se o melhor deu pra roupa Tamo junto Estava tentando Esquecer alguém Que eu não esqueci Estava tentando Não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Outro de montagem Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com o outro Machuca Outro e não tem esse que não chora Traz pra mim aí um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com o outro Machuca Outro e não tem esse que não chora Repertório do Relaxando, é Vai Um amigo me falou Que viu ela passar Outro de montagem E traz pra mim aí um copo de uísque Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz pra mim aí um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com o outro Machuca Outro e não tem esse que não chora E traz pra mim aí um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Sabe que ela está com o outro Machuca Outro e não tem esse que não chora Essa tá na boca da galera Alô, dono do bar Eu ouvi uma moda Que hoje eu vou me preagar E desce mais outra cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa Puxa meu teclado Leozão 10 ao vivo Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Depois você visualiza E depois não responde Se quer machucar Machuca Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Fuxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais outra cerveja E desce mais outra cerveja E desce mais outra cerveja Hoje não tem saideira E traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Fuxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais outra cerveja Hoje não tem saideira E traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E depois não responde Se quer machucar Machuca Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Fuxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais outra cerveja Hoje não tem saideira E traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Fuxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais outra cerveja Hoje não tem saideira E traz cachaça pra minha mesa Léo Zundéz Ao vivo em Cristinápolis No fim Puxa um teclado Puxa um teclado Repertório novo do Léo Zundéz Hoje faz dois meses Que estamos juntos Eu sei que é pouco tempo Mas eu vou te falar Já me sinto homem mais feliz Logo eu que não sou de me apaixonar Você manhosa e carinhosa Chegou e soube me envolver E as noites da alta madrugada Cachaça e balada Eu deixei por você Por você Eu troquei a farra com pipoca no sofá E filme na TV Eu bem queria Você chegou e mudou tudo Hoje meu mundo é mais bonito Com você Meu patrão Murilo Chaparias Aiuto Pintor Ricardo Pinturas Toda a galera da oficina Alves A organização Meu patrão Vaqueta É uma uva O clima e a carinhosa Chegou e soube me envolver E as noites da alta madrugada Cachaça e balada Eu deixei por você Por você Eu troquei a farra com pipoca no sofá Filme na TV Meu bem querer Você chegou e mudou tudo Hoje meu mundo é mais bonito Com você Com você Eu troquei a farra com pipoca no sofá Filme na TV Meu bem querer Você chegou e mudou tudo Hoje meu mundo é mais bonito Com você Hoje faz os meses que estamos juntos Tchau Tchau Tchau